Muito bem, gente. E aí, voltei depois de um tempo off, né? Eu realmente, o tempo tá bem restrito, mãe de segunda viagem não tem jeito, pra conseguir produzir conteúdo pra vocês, né? Então eu tô aproveitando pra fazer vídeos mais cara a cara, pra fazer vídeos com menos trabalho, pra que a gente possa aí ter uma maior periodicidade de vídeos no canal. Qual que é o meu intuito hoje? É um vídeo mais informativo. Eu vou conversar com vocês sobre dois projetos que eu quero fazer pro canal, e aí vocês vão deixando comentários aqui embaixo, dando mais ideias do que pode contemplar nesses projetos, tá? Então eu vou dar um escopo de maneira geral. O primeiro projeto que eu vou desenvolver com vocês aqui, vai ser um projeto voltado pra um sistema de gerenciamento de dados de uma clínica. Então o que a gente vai fazer? Desde o back até o front com o Python, e aí a gente vai ter cenários em que vai ter procedimentos, que vão ser realizados na clínica, tem produtos submetidos da clínica, então a gente vai ter controle de estoque, e aí vocês vão me dando a ideia do que a gente pode fazer. Então eu vou precisar da parte do banco de dados, da API que vai estar se comunicando com o banco de dados, e por sua vez com o front. Então a gente vai criar todo esse sistema a partir do zero, tá? Com vocês, contemplando todos os assuntos, tá? Então eu vou destrinchar cada partezinha, banco de dados, desenvolvimento backend com o Python, desenvolvimento front web com o Python. E aí a integração disso tudo, pra que a gente possa efetivamente criar um produto, e aí disponibilizar um MVP, pra que seu usuário possa estar começando a utilizar, e dali desse teste com o usuário, que geralmente é assim, né? A gente foi quando é um cliente direto, pra que ele possa começar a utilizar e mostrar as perspectivas dele, e o que que tá, se tá alinhado com as expectativas que ele tinha, e também acordado anteriormente, né? O segundo projeto, que a gente vai estar desenvolvendo aqui no canal, é um até que foi resultado de uma enquete no próprio, na própria comunidade. Deixa eu pegar aqui rapidinho a comunidade, e o que que tem nele? Seria no seguinte sentido, que a gente vai estar desenvolvendo, achei, que a gente vai estar desenvolvendo um dashboard pra monitoramento de máquinas, tá? E aí no caso, a gente vai começar pelo front, no outro lado, vocês podem me dizer, no primeiro projeto, por onde a gente começa, a gente pode começar tanto pelo front, quanto pelo back, tá bom? Então, por que pelo front a gente pode fazer, Juliana? Porque a gente vai ter a visão do usuário sobre o negócio. E, sei o porquê que a gente pode fazer depois, a gente pode definir, olha, eu preciso dessa visão, e como vai ser feito isso, tá abstrato, né? É a melhor, tá transparente pra gente, parte do front. Porque o back aqui se encarrega. Então, a determinada query SQL vai ser construída com base na visão que você precisa no front. Ok. Então, o intuito no segundo é começar realmente só o front, e a partir dele, vou achar aqui, achei a postagem, eu vou botar aqui pra vocês, é o seguinte, olá, comunidade SR, para o nosso próximo tutorial em Python, vamos precisar da ajuda de vocês. Queremos decidir quais, qual desses será o próximo vídeo técnico do canal. E aí, que projeto você acha interessante? E aí, eu coloquei alguns, tá? Então, o próximo projeto técnico que eu vou botar, vai ser o segundo projeto. O primeiro vai ser esse, que é maior, que eu comentei, tá? Então, o que que eu botei aqui? Agendamento de tarefa automatizado com Python, tratamento de arquivos duplicados em storage com Python, que é mais simples, né? Criando dashboard de monitoramento de servers, de servidores, seja locais ou via IP, tá? Dentro da rede, e criar a interface manipulação de banco de dados. O que venceu foi essa, com 50% dos votos ali, foi criando dashboard de monitoramento de servidores. Então, esse é o segundo projeto que a gente vai ter aí no SR nos próximos, no próximo período, tá? São dois projetos que vão demandar bastante, bastante vídeos, né? Então, se você for pensar, o primeiro, ele é um projeto mais full, full stack, que você pega desde o início até o final. E, Juliana, eu posso fazer tudo isso com Python? Sim, você pode, tá? Quais que são as restrições? Eu vou comentar isso em vídeos específicos. Mas, sim, dependendo dos requerimentos, por usar uma palavra melhor, dependendo da demanda, dos requisitos funcionais do seu cliente, você pode tranquilamente fazer com Python. O Python tem vários recursos que a gente pode estar utilizando para melhorar a experiência do usuário, para gerenciar estado, variáveis, para estar especificando uma performance interessante para que o seu usuário possa ter uma experiência legal. Então, o objetivo é esse, tá? Que a gente possa fazer esses dois projetos. E por que eu estou fazendo um vídeo especificamente para falar disso? Eu quero que vocês falem aqui embaixo, deem ideias do como que a gente pode desenvolver esses projetos e o que seria interessante. Pô, Juliana, eu queria tanto ver como que a gente poderia implementar essa funcionalidade especificamente no projeto. Porque, assim, tem muita coisa. Então, muita coisa eu vou codar, mas muita coisa eu vou passar com o código já inteiro e vou explicando. Porque senão a gente vai ficar aqui 100 horas fazendo cada projeto, certo? Então, a ideia é essa. Fala aqui embaixo qual projeto te interessou e o que você gostaria de ver no projeto. Me dá a sua ideia. Porque aí, gente, a gente cria junto, né? Se é babém, vai de legal. Então, até o próximo vídeo. Até o próximo projeto. tchau, tchau.